Tá vendo? Rapidinho pra você aqui de volta com o Hit Sports, entra na página do Facebook, pega sua camisa, coloca, manda lá de onde você tá assistindo, quem tá na foto, vamos mostrar aqui quinta, sexta, semana que vem, tem um monte de foto aí, tá chegando um monte de foto. Legal, pessoal, agora vamos para o link do programa. Eu já sei onde ele está, já sei onde ele está, mas vamos fazer um mistério. Olha lá, Rogério Voltan, tá vendo? Isso aí é aquela, é a Pira Olímpica, é a Pira Olímpica lá, tá vendo? Acertei. E eu sei quem está do lado dele, mas quem está em casa não sabe. Rogério Voltan, o homem é fera, o homem é fera. Sem dúvida. Boa tarde pra você, meu amigo. Muito boa tarde, Edson Schoen, é verdade, o homem é fera, olha só, nós mostramos aqui a Pira Olímpica, mas na verdade é a Pira Olímpica que ele carregou, mas na verdade ele participou das Paralimpíadas. Nós estamos falando do Daniel Dias, o homem não é fraco, não, são 24 medalhas conquistadas nas Paralimpíadas, desde a primeira foi em 2008, aqui Daniel Dias, obrigado por receber o Hit Sports e parabéns por todas essas medalhas conquistadas. Obrigado, obrigado, eu que agradeço a oportunidade de a gente poder bater um papo e poder falar do esporte paralímpico. Bom, são 24 medalhas conquistadas, claro que a gente vai falar muito do Rio de Janeiro, mas conta pra mim, como foi a primeira? Ah, a primeira foi algo especial, né, não que as outras não foram, mas por ser a primeira Paralimpíada, eu tinha 18 anos, então foi algo especial, um sentimento incrível e bacana que eu não perdi esse sentimento, tanto em Londres como no Rio também. Agora, Rio de Janeiro, você conquistou mais medalhas, qual foi o sentimento de conquistar junto com a torcida brasileira, né? Sem dúvida, foi um grande momento que o esporte paralímpico viveu, ter aquela torcida foi espetacular, eu tenho que agradecer a todos os brasileiros que puderam estar presentes e quem pôde acompanhar pela TV também, eu não tenho dúvida que não se arrependeu e foi um grande momento que a gente viveu. Você esperava do sucesso que foi, não só as Olimpíadas, como as Paralimpíadas, aqui no Brasil, sempre aquelas críticas, será que o Brasil vai conseguir fazer um evento tão legal e foi realmente um evento bacana, né? Foi incrível, e a gente tinha essa esperança, mas eu confesso que quando eu cheguei, na minha primeira prova, que foi um 200 metros livre, no primeiro dia de competição, e ver aquele complexo aquático lotado, foi algo que surpreendeu positivamente, claro, e algo que marcou a minha vida. Agora, Daniel, a gente vê algumas imagens, né, da sua, competindo, o que eu fico mais impressionado, claro, tem algumas provas que é bem disputada, mas tem algumas provas que você está, sei lá, os 5, 10 metros à frente do segundo colocado. É verdade, as provas mais longas eu acabo tendo essa vantagem, é algo que a gente é muito forte, a gente vem aprimorando cada vez mais, no caso dos 100 metros, 200 metros livre, é algo que a gente consegue tirar essa vantagem, e eu espero que continue com essa vantagem, né? Agora, é claro que a gente estava batendo um papo aqui, você sempre foi um ótimo nadador, desde que você caiu na água, você aprendeu rapidamente, mas na época de escola, você não fazia natação, né? Não, é o único esporte que eu não fazia, eu até falo que eu fazia futebol, basquete, vôlei, handball, fazia de tudo que tinha na escola, mas a natação eu não conhecia. Quer dizer, a sua deficiência, isso aí não teve nenhum problema para você praticar os esportes? Nenhum, eu acredito muito nessa ferramenta esporte, né? Acho que é algo muito bacana, que nos ajuda muito mais ainda, hoje a gente se fala tanto de inclusão, então para mim a ferramenta esporte proporciona nos mostrar que somos capazes de realizar nossos sonhos e objetivos. Agora, conta para a gente, né? Como que foi esse seu encontro com a água? Você tinha 16 anos e foi assim, amor à primeira vista. Foi aquela coisa, ela olhou para mim, eu olhei para ela e falei, é você. Mas sim, em oito aulas que eu fiz, eu aprendi os quatro estilos da natação, e ali eu descobri o dom que Deus tinha me dado, e eu apenas estou lapidando isso. Agora, eu acho que sem dúvida nenhuma, a sua família teve muita importância nisso, né? Sim, para mim a família é a base de tudo, e meus pais me ensinaram isso, espero passar isso para os meus filhos, sempre acreditei nisso. E tudo que me tornei, eu tenho que agradecer a Deus primeiramente e aos meus pais. Agora, por falar em família, acho que tem um VT especial para a gente dar uma olhada, vamos ver. Ah, é, me faltam palavras, né? Porque meu filho, sempre que eu falo dele, eu me emociono. Ele é meu melhor amigo, e sempre foi. Então, eu diria para ele continuar sendo esse filho, essa bênção que ele sempre foi na nossa vida, né? Continuar com esse caráter, com esse homem que ele é, porque ele é um homem íntegro, honesto, bacana, que conhece a palavra de Deus, então, eu só tenho muito que agradecer a Deus pelo presente que ele me deu lá, né? Há tantos anos atrás, né? Quando ele nasceu, um presente diferente, que a princípio trouxe um mito, uma coisa, um sentimento, que a gente não sabe nem como descrever. E depois que eu fui ver, ele sorriu para mim. A primeira coisa, quando eu passei a mão nele, ele sorriu. Então, dali a partir dali, foi tudo muito fácil, simplesmente amá-lo. Então, e eu sei que ele me ama muito também, sei que eu sou amiga dele, assim como ele é o meu melhor amigo, então, eu sou grata a isso. E, filho, continue assim, a mãe te ama e vai te amar para toda a vida, para todo sempre. Amor, me faltam palavras para agradecer a Deus pela sua vida, pela pessoa que você é. Que você continue assim, que você continue sendo essa pessoa linda por dentro, linda por fora, o melhor pai que os meus filhos poderiam ter, o melhor marido que eu poderia ter e o melhor filho que você poderia ser para sua mãe. Eu agradeço muito a Deus e te admiro muito. Te amo. Tá aí, especial? Vocês pegaram pesado, hein? Ah, sem dúvida. Falando da minha mãe primeiro, me faltam palavras para falar dessa mãe. Eu nasci, ela tinha 17 anos e imagino o grande desafio, há 28 anos atrás, você ter um filho com deficiência. E hoje, estou aqui, né? Sobrevivi a tudo que eles me ensinaram. Então, eu agradeço a Deus por cada dificuldade que a gente passou como família. E, sem dúvida, por muitas alegrias e bênçãos que Deus derramou na nossa vida. E da minha esposa, é um presente de Deus na minha vida. Me deu aí as duas bênçãos, que são o Azaf e o Daniel, que puderam estar comigo nos Jogos. Então, é por isso que, para mim, esses Jogos foram especial por tê-los, não só meus pais, mas também esposa e filhos. Eu vi aqui, viu, Xene, que ele ficou muito emocionado, né? Falar tanto da mãe como da esposa, viu? É verdade. Um abraço. Obrigado por tê-lo aqui no Hit Sports ao vivo, o Daniel. O pessoal fala que ele é o Felps da Paralimpíada. É uma bobeira, porque ele tem mais medalha que o Felps. Então, o Felps é o Dias da Olimpíada. Eu gostaria que você falasse um pouco, por favor, como que você está vendo agora, depois de ter tantas lembranças boas lá do Rio de Janeiro, ver que tudo está jogado, está largado, o Parque Olímpico, que você sorriu e subiu e cantou em Nacional. Para você, um atleta, como é ver isso dentro do seu país? Poxa, é uma pena, né? A gente fica muito triste com notícias como essa, de saber que, primeiro, a gente viveu grandes momentos, é uma estrutura incrível, algo que a gente tem realmente grandes memórias de lá e boas memórias, né? E agora, saber que está tudo abandonado, a gente espera que alguma coisa seja feita, alguma providência possa ser tomada para que isso possa ser, sim, um grande legado para o Brasil, um grande legado para essa juventude que está tão perdida. Bom, só para finalizar aqui com o Daniel Dias, eu queria fazer mais duas perguntas. Uma é como que você está se preparando para 2020? E a outra, claro que a gente está vendo milhares de jovens aí, também com deficiência, está assistindo a gente. Como que ele faz, de repente, para... Aquele negócio sai do sofá e vai fazer algum esporte, né, Daniel? É verdade. A primeira é que eu estou me preparando forte já, a gente já começou, já fez um planejamento para o próximo ciclo e espera estar cumprindo, assim como a gente veio já desse ciclo que passou até o Rio e, graças a Deus, a gente colheu bons frutos. Eu espero que a gente possa continuar nessa caminhada e ter bons frutos e bons resultados mais uma vez. E, sem dúvida, é isso. E não vou falar só para quem tem deficiência, não. Para quem tem vontade, eu acho que tem que acreditar que a força está dentro de cada um de nós. Vá em busca dos seus sonhos. Os nossos sonhos somos nós que construímos. Eu acreditei em todo momento e tive o apoio da minha família. Sempre alguém vai te apoiar e vai acreditar, mas, acima de tudo, nós temos que acreditar em nós mesmos, né? E uma coisa que eu costumo falar é que o Daniel não ter os braços, não ter as pernas, não define quem eu sou. O que define quem somos está dentro de cada um de nós. Então, basta a gente acreditar nisso e ir em busca. Daniel, parabéns aí. É um orgulho para o Brasil ter você como nadador. Obrigado, obrigado. Obrigado pela oportunidade e uma boa tarde a todos. Xene, volto aí com você. O garoto não é favo, não são muitas medalhas nas Paralimpíadas. Não, eu vou falar, ele tem uma voz de locutor de rádio, ele pode arrumar também lá quando ele terminar assim. Eu vou falar, já ganhei tanta medalha, vou trabalhar na rádio. Dias FM, fica bonito. Obrigado a todos. Nota 10 para a produção. Daniel Dias sempre é uma satisfação ter uma pessoa que é um exemplo de vida, se expressa também. E principalmente, nada muito, viu Rogério Voltan? A família é o benço de tudo. Um abraço para vocês, que em breve voltam aqui. Sensacional, né? Fala a verdade, gente. Superação, né? Isso que ele falou é verdade. Não é só para quem tem deficiência, é para todo mundo. Quero aproveitar esse gancho para mandar um abraço para o pessoal da Corrida do Bop lá de Cuiabá. Eu vou mostrar fotos e vídeos depois, porque tem muito corredor que empurra as crianças que são cadeirantes e está estimulando a correr também. Então, eu vou mostrar essas fotos sensacionais, me emocionei muito. Me mandaram e eu vou repassar para vocês, tá bom? Nota 10 para essa equipe campeã. Já? Já passou rápido, a gente já falou de Fórmula 1. Ai, Nilson, dá mais 15 minutos para nós. Olha, vamos encerrar o programa hoje. Começando bem, demais. Keres Leita, 45 anos. Pode pôr as imagens do homem aí, que eu vou ficar aqui só observando. 45 anos, 11 vezes nadando e conquistando o mundo. E ele fez isso, ó, no quintal da casa dele, onda artificial, pegou uma GoPro, que é uma câmera especial, e fez isso aí. Ó, tchau, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.